Nesta semana, no Galpão Nativo. O programa será palco da arte do chamamê e da música romântica e tradicional. Cantor e compositor Juliano Javoschi tem uma trajetória projetada nos festivais. Há batalhos numa noite longa e fria, o frio é o medo que habita o fio da daga. Tiago Silva venceu programas de calouros e traz trabalho autoral registrado no CD Romance de Peão Solteiro. Me dá licença, gaúcha da amiga, eu vou cantar agora uma recheira. Quero mostrar pra essa gente querida como se faz um baile de brilho. Galpão Nativo, todo domingo, às 10 da manhã.